Uma corrida cheia de emoções e com muitas disputas marcou a abertura da temporada 2022 da Soca Pro Series em Interlagos com Fira. Gabriel Casagrande, 26 anos, e Gabriel Robb, 24, venceram a corrida de duplas depois de obterem uma vitória e um quarto lugar nas duas baterias que compuseram a etapa que abriu a temporada 2022 da Soca Pro Series no último domingo em Interlagos. Uma das provas mais badaladas do calendário, o encontro contou com os principais pilotos do país e várias estrelas internacionais. Atual campeão, Casagrande foi o grande nome da primeira bateria ao cruzar a linha de chegada no primeiro lugar. Com direita volta mais rápida do dia, 1 minuto, 40 segundos e 684 milésimos. E ainda viu seu convidado chegar em quarto na bateria complementar, cumprindo o objetivo de conquistar a vitória na classificação geral da corrida de duplas. Na soma das duas baterias, a dupla da equipe totalizou 41 pontos. Destaque também para Enzo Elias, que venceu a segunda bateria, destinada somente aos pilotos convidados. A soma da pontuação das duas baterias foi computada para a classificação do Campeonato dos Pilotos Oficiais. Com Casagrande assumindo a liderança com os 41 pontos totalizados por ele e Gabriel Robb, Daniel Serra, que teve Augusto Farfus como convidado, somou 32 pontos. A seguir vem Thiago Camilo, que totalizou 31 em sua parceria com Denis Girani. Ao vencer a segunda bateria, o convidado, Enzo Elias, contribuiu com 12 dos 25 pontos somados pelo piloto, oficial Galidio Osman, quarto colocado na classificação geral da temporada. Ricardo Zonta, que compartilhou o volante com Danilo Girani, é o quinto e tem 23 pontos. Casagrande destacou o fato de se manter em alta e comemorou muito o resultado obtido por Gabriel Robb, seu convidado. Para Casagrande, não tem jeito melhor de começar a defesa do título do que com a vitória. O atual campeão e líder da Stock Car disse que confiou plenamente no parceiro Robb e foi uma escolha muito acertada. A dupla campeã fez a pole position, conquistou uma vitória, um quarto lugar e a volta mais rápida. Interlagos foi o palco de duas corridas memoráveis. Na primeira delas, disputadas apenas pelos pilotos oficiais, Casagrande largou na pole position e venceu seguido por Camilo e Serra. Marcos Gomes foi o quarto, enquanto Ricardo Zonta terminou em quinto. Gaetano de Mauro foi o sexto, seguido por Júlio Campos, Galide Osman, Rafael Suzuki e Alain Kodair. Atila Abreu, que largou em vigésimo primeiro, ganhou 10 posições para fechar em décimo primeiro. Mas a escalada maior ainda obteve Guilherme Salas, décimo quinto, depois de ter largado em trigésimo segundo. E último, Rubens Barrichello e Felipe Massa abandonaram em razão de problemas mecânicos. Após a inversão dos 10 primeiros do grid, a segunda bateria foi disputada apenas pelos pilotos convidados. O espanhol Albert Costa, convidado de Alain Kodair, largou na pole e manteve a frente. O catalão liderou com firmeza até a parada para a troca do pneu. Na volta para a pista, o convidado de Kodair deixou o carro escapar do traçado e perdeu a ponta para Enzo Elias, que cruzou a linha de chegada na frente e triunfou logo na sua corrida de estreia. Gabriel Robb, que largou em décimo, escalou o pelotão e lutou com Augusto Farfus, convidado de Daniel Serra, pelo terceiro lugar nas voltas sinais. Mas não o superou. Pietro Fittipaldi, convidado de Tony Canaan, largou em vigésimo primeiro e terminou em quinto, enquanto o holandês Jerome Blackmollen, que pilotou o carro de Rafael Suzuki, foi o sexto. A segunda etapa da Stock Car Pro Series em 2022 está marcada para 20 de março e será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Tchau. 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 Tchau.